Olá, gente boa! Na graça e principalmente na bondade do Senhor, vamos trilhando esse nosso caminho neste tempo favorável que o Senhor também nos chama a vivência mais profunda da nossa fé e também da nossa esperança. Então, meus santos e minhas santas, celebramos hoje a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Aqui, recordarmos que Maria, cheia de graça, participa com a sua humanidade, de corpo e também alma da vida ressuscitada de seu Filho Jesus, o Cristo, o Filho do Deus, feito homem em seu seio viginal. Por isso, a plenitude da vida em Deus é também a nossa meta, meta que ela alcançou por pura graça antes, evidentemente, de todos nós, porque estamos trilhando esse mesmo caminho com ela. Lucas, que é a partir do evangelho que nós estamos também, que temos hoje para meditarmos, Lucas, em seu evangelho, ele narrou, nós encontramos ali, o anúncio dos dois nascimentos, aquele de João Batista, no capítulo 1, versículos de 5 a 25, e também o nascimento de Jesus, no capítulo 1 também, porém agora dos versículos 26 a 29. Vejam que a primeira notícia do nascimento de João Batista, esse primeiro anúncio foi a Zacarias, ali no templo de Jerusalém. Já quanto ao nascimento de Jesus, foi a Maria, naquela pequena cidade de Nazaré. Agora, as duas mães grávidas vão se encontrar. No entanto, não é um encontro qualquer, que é isso que a gente precisa aqui entender, não é qualquer encontro que Lucas quer narrar. São dois ventres grávidos que se encontram. Duas mães, dois meninos, duas realidades, aqui é como queríamos, como se pode dizer, é o Antigo e o Novo Testamento, o humano e o divino que se encontram. E depois Maria exulta com seu canto de libertação, o Magnificat. Por isso o Evangelho de hoje, esse que nós estamos acompanhando, relata, na verdade, a beleza da visita e também do encontro entre duas mães que celebram as grandes maravilhas que Deus realiza em favor do seu povo. Maria foi chamada de bem-aventurada porque acreditou. Tudo isso nos desafia a fazermos o mesmo também nos nossos dias. Crer na palavra de Deus, sairmos também de nosso comodismo e irmos visitar e encontrar nossos irmãos e irmãs, levando a boa notícia do reino. Deus continua visitando o seu povo, escolhendo os pobres e também excluídos para transmitir-lhes a boa notícia do reino. Com seu cântico, a jovem Maria nos ensina que devemos cantar as maravilhas que Deus fez e continua fazendo pelo seu povo ao longo da história. O conteúdo do cântico nos ensina também a não esquecer a história, pois é olhando para o passado que temos a certeza de que Deus continua levando o seu povo adiante e levando a história também no contexto e no caminho da salvação. É fazendo memória que descobrimos que Deus, que esse nosso Deus é misericordioso e também nos ama. O Magnificat nos convida também a celebrar a vida cantando, recordando e seguindo em frente, servindo a Deus com Maria. É alegria que nós podemos ter no coração e, por isso, nessa alegria, eu diria que recordar hoje e celebrarmos também como igreja o dia da vida consagrada, recordando as vocações da vida consagrada, é trazer também no coração essa grande alegria de homens e mulheres que se consagraram a Deus. Essa, na verdade, aqui é a igreja em saída, como propõe o Papa Francisco. E dando continuidade, então, nesse nosso momento de oração, me recolho em oração como de costume. Depois, então, recolho-me imaginando Maria na casa, que chega ali na casa de Zacarias. Peço aquilo que quero, é alegrar-me em Deus. E, buscando tirar proveito dessa oração, reflito sobre alguns pontos deste Evangelho. Esse glorificar a Deus, o exultar nele, a pequenez de Maria, as ações de Deus em nossas vidas. Que o Deus de ternura e Pai de compaixão, então, nos abençoe, nos guarde, nos proteja sempre, e que todos e todas tenham um santo e abençoado. Um grande abraço, e a todos e todas consagrados e consagradas, que o Senhor, então, nos fortaleça, nos anime cada vez mais, e que a nossa vida possa ser sempre um dom na vida dos irmãos e das irmãs. Um grande abraço. Um grande abraço.